Agora, eu tava prestando atenção aí na plateia, né, o pessoal rindo, todo mundo, né, feliz, sorridente, o que quer dizer que provavelmente não temos muitas pessoas casadas aqui hoje, né? Só pra eu saber, gente, quem é casado levanta a mão. Pode levantar, vocês não vão ganhar outra sogra por isso, não. Ah, bacana, porque agora a gente já sabe quem aqui, além de mim, não vai fazer sexo hoje. Assim, apesar de que não é querendo tirar a onda não, mas eu ainda tenho chance, né? Pode ser que a internet lá em casa já tenha voltado, não sei. Agora, sacanagem ficar zoando o pessoal casado, né, porque não bastasse eles já serem casados, eu ainda fico lembrando eles disso e fazendo piada com isso, é muita sacanagem. Mas convenhamos, o negócio que já começa com duas sogras não pode dar certo. Eu não sei se vocês sabem, mas outro dia foi comemorado o dia da sogra, que por coincidência é também o dia da caatinga, aquela vegetação no semiárido. Apesar da semelhança dos dois serem secos e todo mundo querer morar longe, tem uma diferença muito clara entre a sogra e a caatinga, é que a caatinga só ocupa 10% do território. Sem falar que a caatinga até pode te matar, mas pelo menos você sabe que ela não está se divertindo com isso. Agora, esse negócio de casamento é foda, gente, eu fico vendo começo errado, sabe? O casamento está errado desde o começo com o padre, por exemplo. O padre é muito tendencioso. Se o padre não fosse tendencioso, ele não ia perguntar se você aceita se casar com aquela pessoa, ele ia perguntar se você quer. São coisas bem diferentes. Eu acho, inclusive, que se ele fizesse aquela pergunta direito, 90% dos casamentos não iam acontecer. Filho, você quer se casar com essa mulher, sabendo que pode ser só ela para o resto da vida, sabendo que ela pretende ter filho, cachorro ou os dois, sabendo que ela vai engordar quando ela tiver filhos, sabendo que ela vai engordar mesmo se ela não tiver filhos, sabendo que até você vai engordar nessa história. Porra, padre, não. E eu acho que aquela parte do na alegria e na tristeza devia ser diferente para o homem e para a mulher, né? Para o homem, ele tinha que perguntar, Filho, você quer se casar com essa mulher na alegria e na fidelidade, na saúde e na TPM, sabendo que ainda mais agora que vocês são casados, ela não vai topar sexo a três até que a sogra o separe? Para a mulher, ele ia perguntar um pouquinho diferente. Filha, você sabe que ele não vai mudar, né? Mesmo assim, você quer se casar com ele na alegria e na derrota do time dele, na saúde e na ressaca, até que a estagiária o separe. Se vocês querem, contem isso para vocês, eu avisei. Porque o foda do casamento, gente, é que é sofrimento sem volta para o resto da vida, ou você ter um esposo ou uma ex-mulher. Casamento é mais ou menos igual o plano de TV a cabo. É só você assinar o contrato que aparece uma opção melhor. Casamento é igual aparelho celular. Você até gosta do que você tem, mas todo dia aparece um modelo mais bonito e com todos os crimes excessivos ao toque, a culpa não é sua. E é como diz o ditado, errar é humano, não pedir o divórcio é burrice. Agora,